Eu vou encontrar todos os lugares O céu e o mundo passa no mar Mas você não é que a gente começa a mirar E se ficar frio, meu bem, é melhor relaxar Palmeira no mar Tem depressão, né? Ó, que lindo, eu acho que os seus braços tem uma bailarina Nossa, que lindo Coisa de roupa Ela doce muito bem Nossa, que lindo Nossa, que lindo Nossa 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 E a tonta Nossa, essa bailaria Vai ficar tonta mesmo Agora dança Chega de peru É muito linda Que linda Ai meu cucurucu Ai meu cucurucu Ai meu cucurucu Vamos continuar dançar? Acabou ainda Olha Ah, essa bailarina Ah, já dançou Agora toque É Muito bem Eduardo Eduardo A bailarina dançou Esse é o Eduardo do Zé Vamos mostrar isso Eu comi pipoca agora O que você está comendo? Pipoca Que linda Eu comi o Eduardo do Zé Eu comi o Eduardo do Zé E aí